Olá, minha família arteira! Que delícia estar aqui com vocês, viu? É sempre um grande prazer para mim. Tomara que vocês também venham para cá. Você que está conhecendo o canal pela primeira vez, te espero aqui para você poder curtir bastante a arte comigo, viu? Eu estou aqui cada dia buscando coisas novas e quero ir muito longe com vocês. Se Deus quiser, a gente vai assim, vivendo mais feliz, fazendo arte, artesanato, driblando aí todas essas lutas que a gente tem na vida da gente diária, né? Então, o importante é isso, é que nossos momentos felizes sejam os mais importantes para nós mesmos, que a gente corra atrás deles, a gente precisa de recarregar as baterias, de ter esses momentos felizes. Então, a gente tem problemas e a gente tem que procurar solucioná-los. E aí, ficando mais feliz, com certeza ajuda. Bom, eu queria contar para vocês de novo, mais uma vez, estou indo, agora na sexta-feira, para me apresentar no sábado, às 10 da manhã, na TV Aparecida, com a Bete Ribeiro e o Rogério, na Combina. É um programa muito fofo, ela é uma delicadeza, os dois são maravilhosos, me convidaram de uma forma muito linda, eu fiquei muito feliz, viu? E honrado de estar lá de novo nessa TV linda, que tem me recebido tão bem, cada vez que vou. Eu já fui duas vezes no Maria Cândida, né? Com a Maria Cândida lá, que me recebeu muito bem também. Então, eu quero convidar vocês para assistirem o programa, é um programa que vai ser alegre, eu vou fazer uma entrevista com eles e vou tocar uma sanfona. Olha que legal, eles descobriram, viu, gente? Olha como é que a gente vai ficando conhecida através de vocês, que estão aí sempre me curtindo. E eu agradeço todos os dias de coração. É pouco o que eu agradeço, eu preciso agradecer muito, do fundo do meu coração, a vocês todos que estão sempre aqui comigo. E eu, por isso, o meu mínimo é fazer tudo de melhor que eu puder, para poder compartilhar com vocês. Bom, então eu estou fazendo umas coisas bem bacanas para levar para lá. Quero enfeitar lá o estúdio, que vai ser véspera de São João, né? Então, não é, o passo a passo que eu vou fazer, não é assim propriamente, Junino, mas aí algumas coisas que eu quero colocar lá, a gente tem que levar umas pecinhas da gente, eu estou fazendo algumas coisas e já estou mostrando para vocês antemão o que vocês vão ver. Passo a passo não, passo a passo vocês vão ver lá, vocês vão amar, viu? Olha, é uma barbara, viu? É uma novidade muito fofa de vocês fazerem, eu tenho certeza que vocês vão gostar, estou preparando para lá. Bom, então, olha só, aqui que nós vamos fazer hoje, um estandarte de São João. Vocês viram que eu já mostrei para vocês os chaveirinhos. Agora nós vamos fazer um estandarte para enfeitar lá, para ficar bem bacana, lá na TV, no Combina. Então, o que eu fiz? Eu peguei o chitão, isso tudo é a base, né, gente, para a gente poder fazer o que é bonito de Junino. Peguei o chitão bem bonito, colorido. Isso aqui é um painel feito, olha que lindo, já é até emborrachado atrás. Mas, olha, no citinho, que a Patrícia fez para mim. Eu disse a vocês que eu estou com tudo e não estou prosa com a Patrícia, né? Quando eu sonho alguma coisa assim, eu já peço a Patrícia para fazer para mim. Você pode fazer também. Quando você precisar de fazer uns banners, umas coisas legais, assim, de aniversário que vocês quiserem, é só vocês encomendarem para ela, que ela faz para vocês. O telefone dela é 9, é 22, o DDD, o ZAP, 988-610-164. Dou para vocês com todo carinho, porque a Patrícia está lá, ó, fazendo cada coisa mais bonita do que a outra. E ela cria para vocês também. Vocês pedem uma ideia e ela vai lá e cria e mostra para vocês. É muito legal, viu? Então, ela fez para mim, do mesmo jeito dos chaveirinhos, né, que eu acabei de mostrar para vocês ontem. Então, aqui, ó, nós temos o estandarte que eu quero fazer. Bom, então, ela fez esse tamanho, deixa eu ver o tamanho que eu pedi para ela, olha, só para me relembrar, 30 por 40. E eu vou deixar sobrar, ó, 7 de cada lado do meu tecido. E aqui em cima, eu vou deixar sobrar 9 e aqui embaixo 11. Por quê? Porque aqui, ó, nós vamos depois dobrar para colocar o pauzinho para pendurar esse estandarte, tá certo? Ó, nós vamos lá, já para a máquina com a soninha e a gente vai fazer isso. Bom, aqui eu separei umas rendas, que tudo isso combina, né, gente? Fica muito bonito nos estandartes, né? Então, eu separei essas rendas e queria até contar para vocês. Deixa eu botar aqui no branquinho, para vocês terem uma noção. Essa renda, eu tingi, tá? É aquele tingimento que eu tenho aí nos nossos vídeos. Eu já ensinei vocês aí como tingir. A gente tinge tudo, ó, o que quer. Pode guardar a tinta que não perde. Então, tá aqui, ó, de uma base branca, ó, eu fiz a verde, fiz a laranja, fiz a vermelha. Então, vocês veem que é muito fácil a gente tingir. E nós vamos pregar aqui, ó, embaixo, daqui a pouco, essas rendas que eu vou pregar lá com soninha. Igual eu tô mostrando aqui só para vocês verem um pedacinho, como foi que eu idealizei isso aqui, tá? Agora, aqui, ó, eu vou usar um, para rebater, um viés largo estampadinho. Vocês veem que eu já tô montando, olha como tá ficando legal. Aqui em volta, a gente vai rebater todo esse painel. Então, aqui nós vamos fazer desse jeitinho. E coloquei a manta, cortei a manta no tamanzinho, para a gente poder bater ela, ó. Tá? Tá aqui desse tamanzinho. Que é isso tudo agora, nós vamos lá para a máquina da soninha, com a soninha. E nós vamos mandar ver, para ficar bem bacana. E eu terminar ele aqui com vocês. Vocês vão ver que lindo disso aqui. Vocês vão, ó, a ideia vai girar aí, ó. Muita coisa bacana. Soninha, de novo aqui com a gente. Que delícia. Que bom, eu que acho delícia. Ah, eu faço uma festa quando ela vem. Eu adoro, ela também gosta. Eu gosto muito de trabalhar, adoro. É, quando ela vai, ela já pergunta para mim quando é que ela vem. É. E eu fico doida que ela venha. E é assim mesmo. Eu sei que vocês também. Então, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Soninha aqui comigo. As meninas têm falado muito. Ouviu, dona Camila? Camilismo, né? O hashtag aparece Camila. Gente, Camila é assim nos bastidores. Só fica com a cabeça assim, ó, ó. Tá? Então, é assim. Bom, então vamos lá, Soninha? Vamos. Olha, nós vamos começar o nosso estandarte para poder embutir a nossa manta R1, tá? Essa manta é aquela que eu uso. Sempre eu compro ela que é mais barata. Eu não compro colando dos dois lados, não, porque não tem necessidade. Tá bom? E aí é direito com direito o sanduichinho, né, Soninha? É. Então, vamos costurar, botar para o lado direito, vamos rebater e fazer uns desenhos de metalacê. É isso? Isso aí. Prontinho, gente. Então, gente, olha só. Já estamos aí fazendo em volta, né, para fechar e deixar uma parte aberta, né, Soninha? É. Ó, gente, ela vai parar ali, porque é aquela parte de cima que a gente vai virar, né, Soninha? É. Gostou? Deixou uma partinha maior, né, Soninha? É, para a gente virar, né, poder virar. Então, nós vamos, é para facilitar, gente. A gente vai fazer primeiro essa parte de cima, depois vai aplicar as coisas em cima. Então, fica mais fácil, não é? A gente reborda em cima, trabalha em cima, né? Costumiza em cima. Então, fica mais fácil a gente trabalhar, ok? Vai cortar os quatro cantinhos, né, Soninha? Para poder facilitar na hora da dobrar, de virar, né? A vira, né? A vira fica mais... Fica mais certinha, né? Mais certinha, né? Ela corta tanto que não dá tempo nem de virar. Nem de cortar a viradinha, né, Camila? Ai, gente. Que delícia. Muito bom. Vamos virar. Todo mundo aproveitando, está gostando de eu deixar a Soninha mostrando aí como é que ela faz rapidinho, essas coisas. A mãozinha dela parece de água, é muito rápida. Ó, e vai embora, e vai embora. Gente, tem hora que a gente ri pra caramba aqui. Ela é muito esperta. Olha, vocês estão vendo direitinho como é que funciona aí, deixando vocês verem aí nos mínimos detalhes como é que ela faz o trabalhinho dela, ó. Cabo do pincel, dos cantinhos. Acho que ajuda muito. Muito legal, né, Soninha? Nossa. Quem não tem, pode comprar aí, tá? Que é útil. É, é verdade. Esses pincéis são tudo baratinhos, R$ 3,90, R$ 4,00 e pouco. Esses pincéis são ótimos pra gente, né, passar as coisas e no final ainda ajuda a gente a... É, que ideal. Pra não rebentar, né, não cortar, né, Soninha? E agora você vai rebater, né? A gente coloca uma linha pra trocar a linha, né? Isso aí. Então agora a Soninha tá rebatendo em volta de todo ele, né, Soninha? Começando por aquele buraquinho que a gente deixou. Começando por aqui. Pois é. E aí ela vai rebater todo em volta primeiro, pra depois a gente fazer o metalasteio que eu tô querendo, pra dar uma enfeitada e ficar bacana. Agora uma coisa interessante que eu queria comentar, que você tem duas formas de você poder fazer nesse sentido aqui. Se você pegar a parte da frente e enfeitar toda ela, você vai pegar, vai colocar essa parte, com o viés, quer dizer, você vai fazer todo o enfeite da parte da frente, com as rendas, depois você vai costurar direito com direito e virar, ela já vai sair pronta. Tá, tudo bem, vocês podem fazer isso. Só que você tá fazendo isso em cima de um tecidinho, que é um chitão. Então, um pano mais fino, mais mole, pra pegar uma coisa grossa, né, que é mais firme. Então, por que que eu acho isso? Prender depois, não tem problema a costura ficar atrás, né, porque vai ficar na parede. Fica bacana. E aí, assim, eu acho que facilita na hora da máquina bater nisso e nisso, um serviço mais bem feito, pra ficar mais firme, pra você poder bater. Por isso que eu fiz desse jeito. Falei que, Soninha, vamos fazer ele depois de virado. Então, acho mais fácil que agora, em cima desse retângulo que vocês fizeram, façam o que quiserem. Pregue o que quiserem, coloque qualquer coisa, coloque engrega. O que vocês acharem legal, vocês vão colocar agora por cima aqui, ok? Soninha, tá aí já terminando. E agora você vai fazer o acolchoado que eu tô querendo, né, Soninha? É. Agora ela vai fazer o diagonal que eu pedi pra ela. E ela vai sair aí cruzando todo ele. Ok? Aí ela já fez um, assim, de comprido. Ela dobrou aqui um bocadinho, ó, pra fazer o outro. É, pra medir o outro. Medir mais ou menos o outro. Isso também, gente, no olho, viu? Porque isso aqui é uma coisa que, né, não vai se aparecer exatamente. Pra lá de ficar assim. Mas, ainda mais quem tem o olhinho bom. Aí fica fácil. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E assim a gente vai fazer todo ele. Gente, olha só. Eu comprei esse pauzinho, que ele é próprio pra colocar dentro de gaiolas, viu? Eu comprei ele nessas lojas que vende coisas de ração. Então, olha só. Ele vende mais ou menos um metro. E aqui eu vou colocar o tamanho. Depois eu corto com a faca mesmo. Dá o tamanho certinho. Eu gosto muito de usar. Então, aqui em cima, a Soninha já vai fazer, ó. A parte que vai ter seis centímetros pra poder caber esse pauzinho aqui que a gente tá colocando. Ela vai fazer a parte de cima que já vai ser. Eu quero pra frente, Soninha, pra gente poder pregar alguma coisa de acabamento aqui. Tá? Exatamente isso que você tá. Essa parte pra frente. Aham. E aí você faz um... Você não acha melhor ele ficar pra trás, então? Não. Pra gente poder botar um acabamento aqui depois na frente. Ou vai aqui em cima, a gente prega alguma coisa. É que não é bonito, né? Não é? Então põe pra trás. Vira o contrário. Porque eu quero esse lado de flor. Aham. Então vamos botar pra cá. Isso. Pra cada um tá mais bonito. É, todos os dois tão bonitos, né? Deixa eu ver. É, tá igual. Que não é bonito que o outro. É, pode fazer pra qualquer lado mesmo, porque tá tudo bonito. Então bota seis centímetros aí. Você não trabalha com os panos lindos? Seis centímetros, né? E vai bater pra fazer esse lugarzinho do pauzinho. Isso. Vamos costurando aí o espaço pra gente colocar o pauzinho em cima. Essa parte nós vamos deixar pra trás, que a gente vai enfeitar o outro lado. Então agora a gente vai começar a remater o viés em volta, né? Deixando cinco e meio aqui certinho do branco. Soninha, peraí. Ver se ele não tá torto aí certinho. Tá. Isso. Certinho, tá. Vamos batendo aqui, ó, em volta. Vamos rebater o primeiro pedaço do viés. Isso. Vai fazer o cantinho. Caíra e o lenço. Deve ser linha. Aqui só cai linha, né, Soninha? Aqui assim mais ou menos a outra. Tá ótimo. E aí a gente vai montando o quadro, né? Uhum. Então, gente, ó. Já tá aqui, ó. Pregadinho, São João. Olha que legal, que bonito. Tá pregadinho aqui na nossa parte já. A gente tá aqui numa correria. Marido querendo embora levar o neto, porque já veio pro deitiço. Você tem que levar pra Taperuna. Ô, meu Deus, que correria, hein, Sônia? É. Bom, vai aí, Soninha, ó. Então, agora a gente vai bater esse canto e o outro, né? Um vermelho aqui. Então, agora a gente já tá pregando a renda. Depois que a gente acabou de pregar, uma renda. Pode cortar um pedacinho aí, Soninha, que tá muito grande. Pode cortar um pedacinho também. Não, pode cortar um pedacinho e deixa só com um. Isso. Tá bem grande. Vai aparecer embaixo. Dá uma rebatidinha só do lado. Embaixo vai ficar solta, tá, gente? Uma por cima da outra. Sim, prega também desse jeitinho. Só a última que vai ficar solta. Aqui? É. A pessoa pode pegar quando quiser. Se quiser pegar por cima, fazendo tipo uma por cima da outra. Eu quis realmente prender essa daí assim, pra ficar a branca só solta por cima. Pera aí, Soninha, aqui. Só a quantidade lá, ó. A reta lá atrás. A sobrinha toda. Então, agora a última, nós vamos pregar a branquinha, né, Soninha? É. Vamos terminar com a branca. Essa altura, mais ou menos, né? Aham. Mesma altura das outras. Matinha aqui. Matininha. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Então, Soninha, já tá aqui pregadinho pra mim E eu agora vou lá pra minha mesa Enfeitar pra acabar esse trabalho lindo Que nós estamos fazendo, hein? Tá muito bacana, hein? Muito lindo Tá certo, muito obrigada, Soninha, até a próxima Até lá, gente Gente, ó, eu já tô aqui Camila já tá apanhando coisa aqui pra mim pra caramba Que nós estamos aqui correndo Então, olha agora Depois que ele tá pronto É aquilo que eu falo com vocês, ó Florzinha enroladinha Tudo isso já tem aí no nosso canal, né? Tudo quanto é tipo de flor Essa aqui é só cortar E ir fazendo redondinha A gente tem no canal Se você tá vendo hoje pela primeira vez Dá uma olhadinha Que vocês vão conhecer essas flores Que a gente... Ai, peraí Na foto da estampa Quando vocês vão aí me procurando Nos vídeos Vocês entram em Silvinha Borges Arte em casa Que vocês vão encontrar E aí vocês vão olhar na frente Aquilo que tiver Vocês já sabem que tem a florzinha estampada É onde eu ensinei Então, aí vocês se quiserem olhar De novo É que não dá aqui tempo Pra gente fazer isso agora É muita pressa É muito legal Mas tem bastante vezes Que eu já expliquei E o que eu acho interessante É vocês estarem sempre fazendo flores Eu tenho falado isso com vocês, né? Sempre que vocês tiverem tempinho Vão lá Façam as flores Vai deixando a flor pronta Né? Então, isso é muito legal Porque aí vocês De qualquer pedacinho De pano De feltro Vocês vão aí Deixando pronta Que no momento Que vocês precisam Não tem... Ai, não sei o que eu vou fazer agora Ai, agora Final de semana Eu tô sem fazer nada Faz flor De retalho De pedacinho de pano Porque na hora H Olha Vai precisar E vocês vão tá aí Com ela toda na mão Pra fazer isso aqui Que eu tô fazendo agora Nesse momento, ó Que é enfeitar Ó O nosso Estandarte aqui Então, já tô aqui Já agilizando aqui Um bocadinho Fazendo esse raminho Bem bonito aqui Gente, nós távamos aqui Agora em a mesma Com esses raminhos Se vocês vissem Dona Nia Nia pegou E passou A boquinha aqui embaixo Que caiu Carregou pra minha cama Eu vou depois Postar essa foto Se vocês vissem Ela na minha cama Com raminho de flor Quando eu cheguei Que eu olhei Ela olhou pra mim Deitou de ladinho Né, Camila? A gente passou mal De rir com essa menina Viu? Ô, meninazinha danada Então, ó Acho que agora Aqui o nosso arranjo Tá bom Acho que só mais Um pouquinho aqui Nessa ponta Pra gente esticar Um pouquinho Tô fazendo aqui Um ramo de flores No canto Que vocês vão fazer Com a cor que quiser O tipo de flor Que vocês quiserem Olha, isso é muito importante Vocês podem trabalhar aí Eu tô aqui com flor de EVA Com flor de fita Com flor de citim Flor de feltro Então, ó Realmente Deixa eu botar uma pérola Agora em cada um aqui Vai nascendo aqui, gente Na hora que eu tô fazendo Viu? Deixa eu ver Tá bom Camila, bota aqui A minha volta E eu vou Trabalhando Prontinho Agora nessa parte aqui Deixa eu dar Uma levantadinha aqui Pra mim, gente Só pra mim poder ver Acho que tá legal Olha Agora aqui, ó Eu vou colar Pra fazer um acabamento Bem bonitinho aqui Eu vou colar Onde tem uma costurinha Que a gente fez A costurinha lá pra trás, né? Então, agora, ó A gente cola isso aqui Essas bolinhas Pra fazer aqui Onde vai entrar o pauzinho Poderia ser a Soninha também Costurando Mas aí Como a gente tava Com um pouquinho de pressa A Soninha precisava ir embora Chegou a horinha do almocinho aí Dela aí Ver os netos Então não dá pra ficar aqui Então vamos Vamos improvisar Vamos Vamos colar Que é a mesma coisa É um enfeite Então não vai ter problema Prontinho Pra vocês seguirem A mesma costura Que foi feita Pronto Agora Nós vamos pegar O cordão franciscano Pra poder amarrar Pra vocês verem Então, gente, ó Cortadinho A gente pega um cordão franciscano Vocês vão cortar, ó Sabendo que esse tamanhozinho Tem que ficar por aqui assim, ó Onde a gente vai pendurar, ó Tá vendo? Ó Então a gente corta A primeira coisa que a gente faz Com um cordãozinho franciscano É amarrar o canto Por quê? Pra poder não desfiar E agora aqui, ó Nesse cantinho Ó Eu vou dar dois nós Aqui, ó Vou dar dois nós aqui E deixar pendurado Vou fazer a mesma coisa aqui, ó Vou pegar esse aqui Não importa o lado não Que depois vocês vão deixar ele preso aqui Ó Prontinho Agora, aqui O que eu acho legal É vocês, assim É Darem aqui um Chega pra cima Darem um pontinho de cola Em algum lugar, tá? Ó Eu vou dar aqui, ó Um pedacinho do pano Certo? Pra ele não sair daqui E vou dar um pedacinho Desse aqui também Porque a gente já Mantém ele aqui paradinho, ó A gente bota um pouquinho de cola aqui E põe um pouquinho de cola aqui Não precisa nem ser muita cola O importante É que a gente segure aqui Essa parte Desse de cima aqui E agora nós vamos pendurar Um monte de coisinhas aqui, ó Que ele vai ficar desse jeito aqui, ó Tá vendo? Só segurar aqui pra poder A Camila mostrar Olha, que legal Tá seguro aqui, né? Então agora Vamos amarrar Algumas fitinhas Olha Vou pegar aqui umas fitas Mais coloridinhas também, né? Pra gente poder amarrar aqui, ó Deixa eu ver o tamanho aqui mais ou menos, Camila, ó Uma grega branca Prontinho Prontinho Gente, vocês vão pendurar Aquilo que vocês quiserem O que vocês tiverem em casa, tá? Aqui é uma coisa de escolha mesmo Deixa eu ver se vai ficar bom Eu nem sei Eu vou ver aqui agora Se vai ficar bom aqui Acho que sim, ó Peguei aqui, ó Vou dar dois nós aqui E vou deixar cair Então, gente, olha Não tem segredo nenhum, não, tá? Deixa eu ver se dá certo Colocar uma renda aqui também Desse ladinho aqui Que a renda também fica tão bacana Deixa eu ver aqui Se eu chego pra cá A gente coloca essa renda aqui Depois eu corto por baixo, tá? Vamos botar aqui por baixo, ó Então vocês vão enfeitar com o que vocês quiserem Ó Vê lá, Camila Tá vendo? Deixa eu fazer o outro lado agora Mesma coisa Vou puxar Pego aqui as folhas de fita Eu tenho essas fitas aqui, né? Então se vocês não tem Eu compro um pedacinho de cada cor Bem baratinho essas fitinhas Tem mais alguma cor que eu não tô pegando? São só quatro cores que eu peguei e foi, né? Acho que foi Aqui tá bom Vou cortar aqui É tudo que eu... Gente, eu faço tudo no olhado mesmo Eu vou aqui enfiando Amarrando Deixa eu colocar aqui dessa vez A renda primeiro É a mesma renda que eu coloquei ali embaixo, tá gente? Ó Vou dar uma amarradinha na renda Depois a gente acerta depois Vamos colocar essa daqui aqui Olha, aqui a gente vai amarrar duas vezes também Então aqui a gente já segura tudo Ó Deixa eu ver como tá Aê Então, Camila, veio Tá tudo legal A gente não colocou Esqueci Dá aqui, Camila Esqueci de colocar a greguinha branca, gente Então vamos colocá-la aqui Faz falta Sabe por quê? Eu gosto de colocar branco Porque eu acho que o branco Ele, né? Ele cresce também Então Acho que vale a pena A gente colocar Mesmo que eu não tenha colocado junto Deixa eu tirar Vou tirar aqui, ó Que é fácil de tirar Vou soltar, ó Viu como você pode fazer tudo De uma forma simples E depois dar ponta de cola Se você quiser Se você não quiser Você não precisa Nem dar ponta de cola Pronto Já coloquei aqui Ó Já vim aqui Já coloquei a grega Já tô dando aqui O nó Ó Prontinho Boto por baixo Agora eu vou levantar Vou ver como é que tá Gente, olha isso Levantar, né, Camila? Deixa eu levantar Pra mostrar melhor pra elas Vem aqui na paredinha branca, Camila Vê se ficou legal, gente Olha Então eu acho que Vai fazer sucesso lá Não vai? Não combina? Olha Combina comigo? Você combina comigo? Olha Tá combinado, hein? Sábado 10 da manhã Dia 23 Véspera do São João Combinadíssimo, hein? Todo mundo combinando comigo Pra estar lá no Combina Comigo, hein? Tá ok? Beijo pra vocês Tá jóia? Na TV Aparecida Tchau 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 Obrigado.